Eles vão falar de um tropa Quando verem que essa tropa tá foda Quando verem que o mesmo niga que não acreditaram Tá foda, lançando pengas Negra, vão falar de um tropa Quando verem que tô a ver com força Quando eles verem que o mesmo niga que não acreditaram Tava vencem nessa vida Oh, apenas lançando algumas bengas 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 Muitos não me curtem Mas isso nem treza, quero não me brigue Mesmo se acendo é lupa, mas nem na teba Orgulhar o mais velho Foco, mais foco, mais foco, mais foco Pra onde ia sair do fundo do poço Também tô na luta pra vencer na vida Pra onde ia, mama, não viver no conforto Escolta a tendência que eu não faço a força Mas rápido agora só quero conflito Só que não dá o tempo, peste bifinho O som do gato já não brinca em serviço Sempre a cantar com a minha língua pesada Levemente com chuvas, vagas pesadas Tomo de bloco, colasso desse, eu sou incapaz Só que já não ligo, vou fazer sucesso, mama, não te digo Eu fiz nada no nigga, me queber mordinho Toda a vida é mesmo assim, lentendo tá frustrado Eu podia cantar dois, três, sena Mas eu tô focado em trazer boas mensagens Já há muito tempo que não vou à igreja Mas todos os de agradeço, ganham zambi Niga, vão falar de um troco Quando verem que esse troco tá foda Quando verem que o mesmo nigga que não acredita Não tá vazando, lançando bengas Niga, vão falar de um troco Quando verem que tô a ver com força Quando eles verem que o mesmo nigga que não acredita Não tá vencendo essa vida Ou apenas lançando alguns bengas Lançando bengas, lançando 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 bengas Lançando bengas, também vai na pele Lançando bengas Tô parado forte pra aquecer Coro de leve pra te enlouquecer Nigga que disse que eu canto boco Agora ele foi moção, ele foi mexer Diga mais quente o cuzango Morre de tapar de cabeça Que saca do mate Desculpa a língua já sou indisciplinado Respira Uh, puto tá quente, puto tá quente Não tenho carro, tô com o mesmo a pé Não tenho pressa de fazermos mambo Trabalho com pressa Não sai muito bem Puto bom, mas bom, mas vem só teleco E a mais por ser é fake Nigga só se molão Triste mundo que vivemos Quando precisa Nunca fez abraço Basta terendia A terreira te liga My fuck that shit Regular, regular shit Mesmo que a somo barro Vou ficar bom, só cantando Quero bater com todos meus prof Nigga chateado Porque o nível é outro Pálido, ele digo Tô bom, bom, molho Tá rompendo barreira, mas dura Tipo Jericó, só cheguei Do nada, desabou Desabou Até tipo Bruce Que me pese a matraka Não sabe do niga Então não fala nada Quero dar um gol Sem magoar ninguém Rala pro八 boy Rala progtilbo, rala pro meu mano Esse nega ainda vão falar do mano Cê que vão falar do um tropa Quando verem que esse tropa tá foda Quando verem que toafe com força Quando verem que essa nega que não acredita Não tá vazando a guardida Quando verem que esse puto tá foda Quando verem que c Zero Feo grosso Quando verem que u mesmo unica que não Acreditaram, tá passando, lançando penas Nigga, estás falando en trono Quando vêem que estou a ver com força Quando eles vieram com uma mulher que não és quieta, ela está vencendo essa vida Oh, apenas lançando a E será? Lançando penas, lançando penas, lançando penas, lançando penas REALI Itaban Lançando penas, lanzando penas, lançando penas, lançando penas Lançando penas, lançando p... Tambi para na pelea Lançando Ruy Pening Tambi para na pelea Lançando Ruy Pening